Olá pessoal, vamos fazer um empadão de frango? Gente, uma receita super simples e fácil, porém dá um certo trabalho, mas com certeza compensa, porque é um recheio super cremoso e uma massa super especial. Bora lá então para os ingredientes? Vejam só que delícia! Aqui eu já tenho separado 600 ml de leite, vou adicionar 1 copo de requeijão cremoso de 180 gramas. Vou misturar aqui um pouquinho e em seguida vou adicionar 1 terço de xícara de farinha de trigo. Vou colocar o fuê agora, gente, vou incorporar a farinha aqui para dissolver completamente e vou reservar esses ingredientes. A parte aqui eu já tenho 500 gramas de peito de frango desfiado, cozido somente em água e sal. Vou adicionar 1 lata de milho verde, 1 colher de sopa de páprica picante e 1 colher de chá de cúrcuma. Vou adicionar aqui também, gente, um sachê de azeitona já picadinha junto com a água. Vou misturar bem esses ingredientes, o sachê de azeitona é de 200 gramas. Vou reservar agora esses ingredientes e vou para o fogão. Aqui eu tenho 4 dentes de alho picadinhos, 1 cebola média picada e 1 fio de óleo. Vou ligar o fogo aqui e vou refogar esses ingredientes até a cebola murchar um pouquinho. Em seguida, eu vou adicionar 2 colheres de sopa de extrato de tomate. Vou incorporar o extrato de tomate e vou dar uma refogadinha a mais um pouquinho aqui, gente, até o extrato de tomate soltar todo no seu sabor. E em seguida, eu vou adicionar o frango que eu havia reservado. E vou refogar mais um pouco, gente, para todos os sabores se integrarem aqui. E os temperinhos soltarem todos os seus aromas. Agora, eu vou adicionar o leite que eu havia reservado. Vou misturar um pouquinho aqui só para retirar a farinha do fundo. E vou incorporar aqui, gente, agora mexendo sempre até engrossar. Cozinhar bem a farinha e ficar bem cremoso. Vou em seguida acertar o sal. Eu não adicionei nenhum tipo de sal aqui, gente. Lembrando que a azeitona já tinha sal, né? E também o peito de frango eu já havia cozido com sal. No meu caso aqui, não foi necessário adicionar mais sal. Vejam só a textura aqui do creme, gente. Agora, eu vou desligar o fogo e vou acrescentar cheiro verde. Eu estou utilizando aqui salsinha e cebolinha. Misturo bem, né? E vou tampar a panela aqui para deixar esfriando. E enquanto o recheio esfria, vamos fazer a massa. Aqui, gente, eu tenho 3 xícaras e meia de farinha de trigo. Vou adicionar uma colher de chá de sal. Vou dar uma misturadinha aqui para se integrar esses ingredientes. E vou pegar 180 gramas de manteiga gelada, gente. Agora, eu vou ralar aqui no ralo grosso para ficar mais fácil de incorporar a manteiga aqui com a farinha. Quem acompanha aí já sabe que eu prefiro fazer desse jeito. Porque fica bem mais fácil de incorporar aqui a manteiga com a farinha. Agora, eu vou fazendo esses movimentos aqui para se integrarem bem, né? E formar a farinha. Em seguida, a gente vou dar uma paradinha. Vou pegar um copo de iogurte natural, 170 gramas. Vou incorporar o iogurte e vocês vão perceber que a massa já vai ficar com a textura diferente. Já vai começar a dar uma certa liga. Mas mesmo assim, gente, eu vou precisar de um pouquinho de água para dar o ponto ideal da massa. Vejam só, aqui eu tenho duas colheres de sopa de água. A minha aqui está gelada. Vou adicionando aos pouquinhos. Porque aqui, gente, vai depender. Às vezes, você vai precisar de um pouquinho mais ou de um pouquinho menos de água. Então, você vai adicionando aos poucos. Vejam só, gente, tá quase chegando na textura. Pra mim, aqui, eu adicionei toda a água. Utilizei as duas colheres de sopa. Vou mostrar a textura pra vocês como tem que ficar. Vejam só, gente, é isso aqui. Ela fica uma massa firme e não gruda na mão. Vou colocar aqui na bancada agora e formar uma bola. Lembrando, gente, que eu não posso amassar muito essa massa. Porque a intenção aqui não é desenvolver o glúten. Vejam só a textura. É isso aqui. Porque se desenvolver muito glúten aqui, ela vai ficar uma massa dura. Vou colocar agora na bacia e cobrir com filme plástico. E levar à geladeira por 15 minutos. Já descansou por 15 minutos na geladeira. E agora, eu vou dividir essa massa em duas partes. Pois eu vou abri-la. Com uma das partes, eu vou forrar a base do refratário. E com a outra, eu vou fazer a cobertura do empadão. Agora, com o auxílio de um saquinho plástico aqui, que eu cortei ao meio, eu vou abrir a massa aqui com um rolinho. Gente, esse saquinho aqui, ele ajuda bastante, né? Auxilia bastante aí pra hora de você abrir qualquer tipo de massa, né? Principalmente massas firmes assim. Abro a massa aqui de acordo com o tamanho do refratário que eu for utilizar. Olha só a espessura. Mais ou menos 3 a 4 milímetros. Agora, eu pego o rolinho e vou enrolando aqui, né? Pra ficar mais fácil de dispor aqui no refratário. Vejam só como facilita muito aqui. Esse refratário, ele mede 31 por 19 por 5 de altura. Vejam só, gente. Agora, eu acerto bem aqui, tanto o fundo quanto as laterais aqui. Em seguida, eu vou pegar uma faquinha pra retirar todas as rebarbinhas aqui que sobraram. Vou juntar novamente com a segunda parte de massa pra abri-lo novamente. Aproveitar todos esses pedacinhos de massa aqui. Vejam só, gente, como facilita muito fazer aqui com a faca. Olha só como ficou. Agora, eu reservo aqui um pouquinho pra abrir o restante da massa pra fazer a cobertura. E pra não ter erro aí quanto ao tamanho da cobertura, gente, eu faço assim. Eu coloco aqui, abro a cobertura e meço com o refratário aqui por cima. Se o tamanho deu certinho, eu já posso retirar o plástico e enrolar aqui com o rolinho e reservar essa massa. Pra usar somente depois de rechear. Mas antes de colocar o recheio aqui, gente, eu faço alguns furinhos assim com o garfo sobre toda a massa aqui embaixo. Vejam só, agora sim eu venho e coloco todo o recheio aqui. E arrumo bem, dando uma lisadinha. Vejam só como dá certinho esse recheio pro tamanho do refratário. Em seguida, eu vou pegar o rolinho com a massa e vou deslizando delicadamente aqui pra cobrir. Olha só, gente, facilita muito fazer assim. Em seguida, eu vou acertar aqui as laterais. Vou apertar bem aqui nas laterais assim, toda a volta. Agora, com a faquinha, vou retirar todas as rebarbinhas restantes aqui. E vou reservá-las à parte pra fazer o enfeito aqui por cima. pra não sobrar nada de massa. Vejam só, gente, como facilita muito usar a faquinha aqui. Auxilia bastante. Vou fazer isso aqui em toda a volta. E mais uma vez, eu acerto todas as laterais aqui apertando e ajeitando bem. Em seguida, eu vou reservar aqui pra utilizar todas essas rebarbinhas aqui pra fazer o enfeite. E utilizar toda a massa restante. Vejam só, gente, eu utilizo aqui uma tampinha de leite, de caixa de leite. Faço aqui algumas bolinhas assim, pra fazer uma espécie de pétala. Super fácil. E com o restante aqui, gente, esses pedacinhos que sobraram, eu só vou fazendo esses cortes aqui. Eles vão ficar alguns raminhos. Aqui é só uma ideia pra vocês aproveitarem toda a massinha que sobrou. Vejam só como ficou. É só colocar aqui por cima. Em seguida, eu vou pegar aqui um ovo inteiro e vou bater com duas colheres de sopa de água. E vou pincelar todo o empadão aqui. Em seguida, eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 45 a 50 minutos. Mas se fica de olho aí no seu forno, porque pode variar o tempo de acordo com o seu forno. Vejam só, gente, super rapidinho essa parte aqui. Mas eu vou colocar ele em cima de uma assadeira, porque o refratário ele aquece muito rápido esses recipientes aqui de vidro. Então, pra não ter o risco de queimar embaixo, eu coloco sempre em cima de uma assadeira. Vejam só que lindo que fica. Vou cortar agora pra mostrar pra vocês como fica por dentro. Gente, lembrando que eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo. Se vocês perderam alguma coisa, é só dar uma olhadinha lá. Porque hoje tem muitos ingredientes, então eu vou deixar certinho tudo lá. Só vocês darem uma olhada. Vejam só que delícia que fica, gente. O recheio super cremoso, né? E essa massa é sensacional. Espero muito que vocês tenham gostado. Hoje foi um vídeo mais longo, mas não tinha como ser diferente. Vejam só, gente, que delícia. Hoje eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.